E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui no canal das Simulações. Uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana e nós já inauguramos a nona. A nona, vamos dizer assim, a gente vai pra nona rodada, rapaz. É, nona, cara, já tá na... é, passa rápido, né, velho? É isso mesmo. E vai começar essa rodada aqui na semana, né? Vai ser uma semana de clássicos? É, vai ter só jogão. E um clássico aqui pra começar é o derby paulista, né? O Corinthians e Palmeiras, rapaziada. E vai ser brabo, vamos ver o que vai rolar. Brasileirão 2020, aqui, Simulações, no canal, Bartola Gamer, pra cima deles. E aí Lucas Lima com a bola do Minato, quando a bola do time do Pó fechou, já perdeu. Tocou errado, tocou errado. E aí o Fagner recupera ali, já vem o Corinthians se movimentando, jogando em casa. Ramiro que voltou, que voltou com tudo no Corinthians. Luan ali, pelo meio que... é dúvida, mas eu acho que vai rogar. Acho que vai jogar. O Luan vai jogar, sim. E aí vamos ver o que vai rolar durante a semana, mas é muito provável. Você que é corinthiano, você que é torcedor do Palmeiras, manda aí seu recado, deixa nos comentários. O que você acha do seu time? O que vai rolar nesse clássico? E você que torce pro futebol, um bom futebol. Não sai daí, olha que bola pro João! Que golaço! Que golaço, meu irmão! Sente o drama! Que passe, velho! Gol do Corinthians! Estava em posição regular, não estava em regular. Cara, eu ainda tô naquela vibe da última live aí do sábado. Aqueles cruzamentos ala bruxo Ronaldinho. E vamos lá, hein? Tomara que continue por muito tempo aí nesse ritmo aí. Tá maneiro, hein? Que bola! O azar pro Corinthians em cima do Palmeiras. Já o Puffet Show tá nevojo. Tomou gol. Aí vem o Wesley, tocando bola. Começa a semana com tudo pra cima deles. Já começa com um clássico. Esse 7 de setembro. Essa segunda-feira maravilhosa. Que seja uma semana abençoada pra todos. E uma semana de clássicos aí. Bem legais, hein? Ó, e essa semana o canal tá como, velho? Só jogão. Se prepare que essa semana vai vir recheada de clássicos, de jogos maneiros aqui no canal. E tudo pra vocês aqui, né? Em 4K HDR, rapaziada. O HDR tá maneiro, mano. Tá maneiro. Eu tenho recebido os comentários aí, o feedback da galera. Gostando muito. Porque é uma tecnologia que dá uma qualidade além, bem além do 4K mesmo. Dá trabalho pra fazer. Dá trabalho pra fazer. Mas, fica legal o resultado final. Vai ver o Rafael. E acho que essa altura do campeonato, cara, a gente se tornou aí. Ou tá próximo de se tornar o canal de futebol aí, virtual. Com mais vídeos em 4K HDR aí. Do Brasil, se não do YouTube. Eu realmente não conheço tantos assim do YouTube. Mas, pelo que a galera vem falando aí nos comentários. E pelo que a gente tem colocado aí desde que eu consegui aquela ad. A gente vem trazendo o 24K HDR do PES. Não é pouca coisa, hein? Olha que bola boa. Eu tentei puxar a marcação. A marcação veio junto. Chutei no canto, mas não teve equilíbrio ali. A bola vai pra linha de fundo. É apenas tiro de meta. 24 minutos. Corinthians 1, Palmeiras 0. O Otero que parece que vai jogar no Corinthians. Vai começar jogando. E aí o Luiz Adriano. Abriu a bola lá com o Mike. Tá impedido. Tá impedido. Levanta a bandeira. Exatamente. Tava lá na frente. O jogador do Palmeiras. Por enquanto, 1 a 0. Tipe do Corinthians. Tocando bola. Victor Castillo. Abriu ali com o Otero. Meteu o elástico. Otero. Aí perdeu. Perdeu não. Recupera. Perdeu. Perdeu. Perdeu a bola. Vem o Palmeiras. Tomando com o Gustavo Gomes. A defesa do Palmeiras. Tocando bola. Gabriel Menino. Abre com o Victor Hugo. Volta todo o jogo. O Palmeiras. Acorda tenta uma ligação direta lá na frente com o Luiz Adriano. Corinthians posicionado. Recupera a bola. Ramiro investiu no Ghibli. Mas tomou a falta. É a falta do Palmeiras. E em cima ali do Ramiro. O Ghibli. E a falta. Toca a bola com o Gil. Abre espaço com o Fagner. Tentei fazer aquele passe lá para o meio da área. O Gil estava passando. Recupera a bola. O Gil. O Gil é alto. Tem experiência. Olha os jogadores do Corinthians levantando o braço de novo. A tentativa era para o Gil. Palmeiras já larga a bola lá para frente. Palmeiras tocando a bola com o Isadriano. Gabriel Menino. Vem com a bola do Meade. Deixa o Menino jogar. Que vem para cima. Palmeiras. Vem para cima o time do Lucha. Perde a bola. Luan recupera. Para o Corinthians. O Corinthians já liga pelo meio ali com o Camacho. Perde a bola pelo meio também. Mas continua com o Luan. Luan movimenta. Trinta e sete minutos. Luan passa voado. Toca a bola lá pelo meio com o Victor Castillo. Tem o Otero pela esquerda. Mas recupera a bola ali. Recua a bola para o Lucas Pinton. A bola com o Romero. Com o Otero. Otero tentando investida. Não consegue. Não vai na bola. Perde a bola. Palmeiras recupera. Vem para o meio. Com Wesley Ribeiro. Ribeiro. Tem a bola. Volta o jogo com Vinha. Com Vinha. Ligação direta lá para o Isadriano. Mas quem estava na marcação dele é o Gil. E o Palmeiras tocando a bola. Palmeiras abrindo o jogo. Vem com a bola Palmeiras. Grande jogada. Rafael tem espaço pela esquerda. Cruzamento para a área. Pode ser uma boa tentativa. O Isadriano cai na área. Pede pênalti. E o juiz diz que não foi nada. É a bola do Corinthians com qualidade. Lucas movimenta com o Cantillo. Luan perde a bola. Recupera o Palmeiras. Já vem o Palmeiras com o Isadriano. Tentativa ali. Mais uma vez o Corinthians. Vai terminando o primeiro tempo. 1 a 0. Gol do Jô. Uma bola para o Jô. Tinha 3 na volta dele. Não dá tempo mais. Mais nada. Termina o primeiro tempo. O Pó fechou. Vai dar uma dura. No seu time. Porque poxa. 1 a 0. Deixaram o Jô jogar. Deixaram o Jô jogar. E complicou. 2 a 1. O Palmeiras não chegou no gol do Corinthians. 60% de posse de bola para o Timão. Vamos ver o que vai rolar. O Timão que acabou. Tem alguns dias aí. Que fez um pouco tempo. Uma semana mais ou menos. 110 anos de história. 110 anos de história do Bando de Loucos. Aí o Palmeiras. Tocando a bola. Abre com muita qualidade. Um pouquinho. Um pouquinho de qualidade. A bola foi embora. Um pouquinho forte. Talvez se chegasse. Seria um grande passe. Isso é qualidade. Olha que bola do Jô. Tocando a bola. Corinthians movimentando. Cantillo. Faz o Jimbo. Corinthians com posse de bola. Com qualidade. Olha que bola do Otero. Toca para ninguém. Aí está o Lucas Lima. Passa pela direita ali. Olha a invertida de bola. E quem pega ali o Palmeiras com movimentação. Olha a marcação. Tentou fazer a proteção com o corpo do Luiz Adriano. Olha só o Palmeiras chegando. Está perto do gol. Chegou o Gil. Grande jogada ali do Luan. Ali o jogador do Corinthians. Ramiro perdeu o domínio da bola. De uma forma cruel. O Palmeiras tocando bola. Sempre aquele cruzamento para a área em cima ali do Luiz Adriano. Mas a marcação está sempre ali do Gil. No camboche do Luiz Adriano. Cabrinho. O menino tenta fazer o Ghibli. Tenta jogar. Olha o Luiz Antônio recuperou a bola. Vai para cá do gol. Cássio. Uma defesa inacreditável do goleiro do Corinthians. Protegendo o gol do Timão. Aí o Otero tentando de lá. Perdeu a bola. Chega na marcação. Tem que fazer a falta. Senão complica. Ali o Palmeiras está começando a ganhar. Está tendo uma atitude de jogo muito mais. Diria eu. Precisa. De passes. De movimentação. Só falta aquela conclusão. E a bola foi bem perigosa. O Cássio que defendeu agora há pouco. O Palmeiras mostrando bastante força de vontade e também bastante qualidade. Olha só a bola para a área. Só que na hora de fazer a concretização da jogada, o Corinthians está sempre muito bem. Aí o Juiz inventou uma falta. O Juiz criou uma falta. Se a gente for ver o replay do jogador. Não aconteceu nada ali, cara. Descobrou uma falta ali perto da área. E aí o Cássio tem que estar ligado, hein? Ou o Lucas Lima ou o Patrick de Paula. Quem vai bater é o Patrick de Paula. A bola bate na barreira. Vai para a linha de fundo. É escanteio para o Palmeiras. Ali o Patrick, ele fica revoltado. Cobrou uma falta muito mal. Mas ainda ganhou um escanteio, hein? Parece que a jogada ensaiada do Palmeiras. Aí o Luan recupera a bola. Só que perde ao mesmo tempo. E aí desci, 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 desci. É dando o mesmo que ele ia cobrar de qualquer forma, né? Cartão amarelo para o Luan. O Luan quer dúvida para o jogo. A entrada um pouco mais forte ali em cima do Lucas Lima. E o clássico é o clássico, né, galera? Se espera muita coisa aí. Olha que cruzamento preciso. Cássio segura, recupera. Já tenta ligar o contra-ataque. Lá para cima vem o Corinthians. O Jô tentou com alguém que não tinha ninguém. Vai lhe atratar a bola mesmo. 64 minutos, temos o jogo pela frente. Isso aí que ele ia fazer, né? Começa uma semana abençoada para todos aqui no canal das simulações, hein? Aí o Camacho. Toque bonito com o Luan. Jô pedindo, hein? Luan vindo com a bola. Demorou para fazer o passe do Luan. Palmeiras recupera. Já abre a jogada pelo meio de campo. Sempre o Gil em cima ali do Luan, do Luiz Adriano. Saiu errado o Cássio agora, hein? Saiu errado o Cássio. Olha o passe do Otero para o Jô. O Luan chegando. Pode ser uma boa bola. Ali. Não, não, eu quero a falta. Deixa aí, deixa aí, deixa daí. Tá bom. Falta do Luan. A gente vai fazer uma triangulação. O Palmeiras fez a falta espertamente. Malandramente. É a falta dali. Está um pouco longe. É 30 metros. Mas a gente treina para isso. Só a bola no travessão, rapaz. Então vamos para você. Dá a falta para o Tio Bartoli de qualquer posição. Opa, falta de novo, hein? É falta de novo. Dá a falta para o Tio Bartoli de qualquer posição. É complicado. E vai dar ruim, hein? Acontece, acontece. Ali o Luiz do Casima fez a falta em cima ali do Otero. Tu vê que não tem moleza. Agora a falta um pouco mais próxima do gol. O Luan. Vamos botar o Otero para ver se a falta. Vamos botar o Otero para a falta. Vamos botar o Otero para o Otero para o Otero. Olha a bola para o gol. Ih, cara. Acabou lá batendo a barreira e desviou. E quase que vence ali o goleiro do Palmeiras. Falta a bola ali do Corinthians. Olha que bola. Passou na frente do gol e não saiu. Que jogo, galera. Emocionante, hein, cara? Olha que o gol do Corinthians está ali, ó, mano. Chegando. E continua o Corinthians com a bola. Luan. O Jô está em posição. A bola vai sonar para o Jô. Está impedido. Está impedido o Jô. Rapaz. Está no sofrimento o Palmeiras, mano. Agora, esses últimos 15 minutos. Só dá Corinthians. E olha que o Palmeiras começou melhor o segundo tempo, hein. Jogando melhor. Mas está maduro, maduro o gol. E aquela bola passou na frente, cara, do gol, mano. Que sacanagem, mano. Ele fugiu do Palmeiras. Sem contar aquela falta de 30 metros, mano. Num travessão, né. E o pior é que o mais próximo... Olha que bola, olha que bola, olha que bola. Agora é para fazer Jô. Olha o gol. É do Corinthians. Gol do Corinthians. É Corinthians, mano. Olha o Jô, mano. Levantando o braço. Cara, agora escapou do pé, velho. Quase que não vai, mano. Não consegue. Nossa, quase que não chega. E o Luan, se jogar, meu irmão, não sei se vai jogar, mas se jogar, está predestinado para arrebentar no jogo, hein. Anota aí! Mais uma vez o Corinthians. 2x0. Jogando bem o Palmeiras. O Palmeiras jogando bem. Mas começou a madurar o gol. Quando começa assim, é complicado. De tudo. É bom ver. Segundo bola, vindo para cima. Ramírez. Ramírez que entrou na partida. Olha a virada de bola do Corinthians. Agora que ela vai indo embora. Mais uma semana, começa aqui no canal. Aí, mais uma vez o Otero chegou no Lucas Lima. Aí o Lucas Lima já não curtiu. Já achou uma entrada desnecessária. E a segunda falta do Otero em cima do Lucas Lima. Aí deu ruim. Parece que a bola vem para a área. Quem vai cobrar vai ser o Mike. Cruzamento para a área do Timão. Gil já recupera. Trabala com o Otero. Otero com qualidade. Dois em cima dele. Perde a bola. Olha a chegada do Palmeiras. Passa na cara do gol. Fagner recupera. Tira daí. Olha a qualidade do lateral do Corinthians. Com muita qualidade. O Palmeiras faz marcação alta. Tenta fazer ali. Tirar a bola do Corinthians. 90 minutos. 12 mais 4 minutos de acréscimo. Que passei errado agora. O que aconteceu ali, rapaziada? Olha só. Chegando o Palmeiras. Lucas Lima de novo pela direita. Mais uma falta nele. Não vai querer negócio. Alemo. Apanhou o Lucas Lima no jogo, hein? Apanhou o Lucas Lima no jogo. Cruzamento para a área. 91 minutos. O Palmeiras tenta descontar aí no finalzinho. Bola para todo mundo. Cássio de novo. Que reflexo do Cássio. O Jô levanta o braço. Quer fazer a jogada. A bola vai para ele no ombro a ombro. Recupera. Lá vem o Jô. Está cansado. Vai partir para cima da defesa do Palmeiras. E vem o Jô. Pode bater daí. Pode bater daí. Pode bater daí. E o Jô encaixou. Segurou direitinho. Agora vai terminar o jogo. 2 a 0. O Corinthians. Galera. Apanhou o Lucas Lima, rapaziada. Apanhou o jogo. Bom. Aqui na simulação no PES. Deu 2 a 0 para o Corinthians. O Palmeiras teve chance de fazer dois gols? Teve. Principalmente duas defesas grandiosas do Cássio. Então o Palmeiras teve chance de empatar. O Corinthians teve mais chance de fazer mais do que dois gols. A gente teve bola no transmissão. Teve, enfim. Muitas jogadas. Mas o resultado terminou desse jeito. Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima semana a todos. Muito obrigado aí quem acompanhou o vídeo até o final. Muito obrigado aí quem se inscreveu. Você se não é inscrito, se inscreva no canal. Faça parte da família. Já estamos chegando a 113 mil, cara. É, cara. É louco demais, galera. Realmente fortalecendo aqui. Compartilhando os vídeos nas redes sociais. Ajudando a gente. Muito obrigado. E, cara. Sem palavras. Deixe seus comentários, seu feedback. Até a próxima. Eu fui. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto